Oi pessoal, o vídeo de hoje é fazendo a mala maternidade da mamãe Se você ainda não assistiu, já tem vídeo aqui no canal mostrando a mala maternidade do Gui O que eu vou levar na mala maternidade dele, eu vou deixar linkado aqui pra você poder conferir E agora é hora de pensar em mim, né, no que eu preciso levar, meu enxovalzinho de maternidade Como vocês sabem, sou um momento de segunda viagem, então já tenho aí uma certa experiência Mas a gente esquece um pouco, então, de repente eu estiver esquecendo alguma coisa, gente Deixa aqui embaixo nos comentários, fala Bru, não esquece de levar isso, aquilo, você não colocou isso Porque a gente, né, vai passando tempo, a gente não lembra muito Mas eu acho que eu peguei tudo, ou quase tudo, não sei Eu vou compartilhar com vocês, eu espero muito que vocês gostem e bora começar Bom, vou começar mostrando pra vocês então a mala que eu vou levar, que é essa daqui Que também é personalizada aí no mesmo estilo da mala do Gui Vão lá assistir se você ainda não viu a mala maternidade dele A gente fez combinando, né, mandei fazer combinando pra mim, aqui no caso com a minha inicial As deles são assim, cinza, com detalhe em preto, né, o inicial dele também no preto Ah, tem um laço aqui, olha, tá aqui pra dentro, mas tem um laçinho aqui E ela é bem grandona, olha, cabe bastante coisa, eu acho que vai caber tudo que tá aqui Acho que só não é necessário de itens de higiene, que ela é bem grande Mas com a estante eu acho que vai caber tudo E eu vou mostrando pra vocês então tudo que eu vou levar e vou colocando aqui já Pra ficar mais fácil de ir organizando, tá? Bom, então a primeira coisa que não pode esquecer, gente, de jeito nenhum De jeito nenhum mesmo É absorvente, porque logo que o bebê nasce a gente sangra muito, né? Começa assim, sem parar Tem mulher que é um pouco mais, tem mulher que é um pouco menos Vai depender também do tipo de parto, enfim Mas fato é que a gente sangra Então a gente fica tanto tempo sem menstruar quando tá grávida Que às vezes é muito fácil esquecer disso, né? Então é o item primordial aqui É absorvente noturno E da vez da Gi, me deram a dica de levar essas fraldas Que é como se fosse uma calcinha descartável Uma roupa íntima descartável Tipo fralda pra incontinência urinária, sabe? E eu comprei, levei e cara, foi a melhor coisa que eu fiz Porque eu tive muito, muito, muito sangramento Funcionou bem pra mim Então dessa vez eu tô levando, da outra vez eu também levei Tanto absorvente como a roupa íntima descartável E eu vou levar também Porque vai que eu tenha pouco sangramento Fico no absorvente noturno Vai que eu tenha muito sangramento Vou pra calcinha descartável Então tá tudo certo Se eu não uso lá, eu uso em casa Enfim, perdido não é, né? Então eu vou colocar aqui no pontinho Câmera, gente, muito importante pra registrar Esse momento é especial Tô levando a GoPro Porque qualquer coisa a gente deixa ali quietinho Assim, em algum, alguma mesa, alguma estante Enfim, filmando um pouco da reação do humor É... Ele é pequenininho, então é legal Porque pega um ângulo muito aberto E é uma forma de registrar aí de uma maneira diferente, né? Aqui, essa necessaire grandona Estão os meus itens de higiene básico Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês O que que eu tô levando Então eu tô levando, olha Desodorante Creme hidratante corporal Esse aqui que ele é um... É tipo um creme também Que é pra... Da Mostela É pra continuar usando pra não dar estria Ele é um firmador da pele Quando o bebê nasce A gente... A pele fica um pouco flácida, né? Imagina, você tirou tudo que tava preenchendo aqui dentro Então é importante continuar usando tanto anti-estrias Ou esse creme firmador da pele Pra evitar a formação de estrias, né? Ajudar aí na volta do corpo Então eu tô levando esse daqui É... Shampoo e condicionador Tô levando da linha Botica Camomila da Bio Estratos Levando também um... Ah, e uma hidratação rápida, né? Um desses sachês de 60 segundos Porque no mínimo dois dias eu vou ficar lá Então com certeza eu vou precisar lavar o cabelo Então eu tô levando aqui shampoo e condicionador E um olhinho pra finalizar o cabelo Esse aqui é o óleo nutritivo também da Bio Estratos E escova de cabelo, claro Tô levando o modelo Pack & Go Que é pequenininho assim, não ocupa muito espaço Então é ótimo pra essas situações Daí aqui, gente, tô levando Sabonete Pra tomar banho É... Gilete Porque, não sei, né? Vai que seja uma hora pra outra A gente esquece de depilar em casa Pelo menos eu tenho aqui Qualquer coisa eu faço por lá, né? Creme dental E escova de dente E unha postiça, gente Sim! Vou me preocupar com isso, sim Vou me reservar isso direito Me preocupar com isso, sim Eu não vou usar na hora do parto, né? Por isso que eu tô colocando aqui na mala A maternidade pra levar Porque lá na hora Não pode usar nem esmalte escuro E nem essa questão de unha postiça Porque cobre a sua unha E os médicos não conseguem ver Eu não entendo direito como funciona isso Mas eu já li que é pela unha Que de repente eles conseguem ver Se tá tendo alguma reação Acontecendo alguma coisa Eu não sei Eu sei que pro momento do parto Vou normal ali com meu esmalte clarinho Qualquer coisa Com a minha unha mais curtinha Que ela tá mais curta mesmo E aí no dia seguinte Se eu já tiver feito Eu vou manter do jeito que tá Mesmo ela feitinha Mas digamos que eu não tenha feito Não dê tempo Seja uma coisa assim Bem mora pra outra Aí no dia seguinte Depois do parto Como eu vou fazer a sessão de fotos Lá na maternidade com a Ellen Eu colo as unhas E tá tudo certo Tudo bonitinho Pra ficar bonita na foto, né? Ficar com a mão bonita na foto Aqui desse lado Estão os meus pincéis de maquiagem Que eu coloquei aqui Que não coube na necessaire de maquiagem mesmo E aqui estão os meus absorventes De seio, né? De amamentação Pro caso de vazar Precisar Eu tô levando alguns aqui E a pomadinha Nancy Nó Que é pra tiver rachadura Enfim Aquela parte chata Que vai começar de novo Iniciar a amamentação Adaptação Minha pomadinha já tá aqui Pra ir prevenida Essa necessaire eu acho que não vai caber aqui Eu vou deixar lá pro final Se couber eu coloco Senão ela vai na sua bolsa Tá, amor? Que menina Mala paternidade Do papai Também tô levando essa necessaire aqui Que está com todas as minhas maquiagens Tudo aqui Eu montei meu kitzinho básico Nada pra uma super maquiagem De festa De casamento Madrinha Não A maquiagem leve Mas sim, gente No parto da Gi Eu consegui me maquiar Espero conseguir me maquiar Pro parto do Gui também Como eu falei pra vocês Vou fazer a sessão de fotos, né? Depois que tiver no quarto Já com a Ellen Então sim Eu vou levar a maquiagem Se eu conseguir me maquiar pro parto Vou me maquiar Pra receber O príncipe da minha vida Bonitinha, né? Maquiada Ele me conhece Ele bem linda Se não der paciência Ok Tá tudo certo Mas podendo Com certeza Eu vou me maquiar assim Vou colocar aqui então É necessário E agora vamos Para as outras coisas Aqui eu tô levando A minha roupa de sair Da maternidade Muito importante isso, gente Às vezes As mães se preocupam Só com a roupa De ficar lá na maternidade Que a gente acaba ficando Só de pijama De camisola Você não vai ficar colocando roupa, né? E esquece da roupa de sair Aí quando vai vir a hora de sair Não tem roupa Porque às vezes A bolsa estourou Você chegou com a roupa Que você foi ali molhada Enfim Sai sem roupa, né? Ou de pijama mesmo Eu já vi mais saindo de pijama Então é bom pensar nisso, né? Já ter aqui Uma troca de roupa certinha Para sair Eu vou colocar ela lá embaixo Porque é a última coisa Que eu vou usar Então tá tudo certo Aqui é o meu calçado De sair também Vou colocar aqui por baixo Para quando sair Também já tá aqui Tô levando dois chinelinhos, olha Tô levando aqui Nesse saquinho de organza Para ficar Não entrar em contato com nada, né? Um é chinelo de quarto mesmo Esses bem fofinhos Seu pudinhos Esse aqui é lá da Da Gerri Lola Olha que fofo Ele é assim Bem fofinho Pretinho É bom porque vai combinar Com todas as pijaminhas Que eu tô levando Esse aqui é pra usar Dentro do quarto E tô levando um Pra usar no banho Pra usar na área do chuveiro Ó Aqui Pra evitar escorregar Esse tipo de coisa Na gravidez da Gi No parto da Gi Eu não levei Não era acostumada, né? Não precisava assim Achava que não precisava Mas de tanto vocês falarem Agora eu coloquei Lá muita gente comentou No vídeo De levar o chinelinho E tudo mais Pro banho Então Eu coloquei aqui Pra levar Tô levando três saquinhos aqui Um deles Só com sutiã amamentação Tô levando três Um com calcinha pós-parto Que eu tô levando Deixa eu ver Quantas que eu tô levando Duas cor da pele Duas pretas E duas vermelhas Tô levando seis Calcinhas pós-parto Que eu acho que é suficiente E uma Que é esse saquinho aqui De organza Eu tô levando com A cinta, né? Pra começar a usar Assim que o bebê nascer E um biquíni Que é o mesmo biquíni Que eu usei no parto da Gi Inclusive Que eu uso pra fazer As fotos de acompanhamento Dela até hoje É um biquíni preto básico Porque lá na maternidade Que eu vou ganhar o Gui A Promatri Eles têm uma estrutura Super legal Assim De banheira Pra você poder Auxiliar ali na hora da dilatação Alivio das dores E como Vai ter foto, né? A Ellen vai estar ali Então é legal Pensar numa roupa bonitinha Pra sair na foto, né? Pra você ficar mais confortável Mais à vontade também Então eu tô levando um biquíni Pra esse momento Aí pra hora que precisar Ir pra banheira Pra fazer o Guizinho virar um E por último Os pijamas que eu vou levar Eu vou abrir aqui Pra mostrar, né? Cada um deles Que eu escolhi Olha só O primeiro é um pijaminha Assim preto normal É de abotoar Ele é de cetim É da Miss Blooming Vou deixar a roupa marcadinha Aqui pra quem se interessar Gostar do modelinho Esse aqui ali é um pijaminha De blusinha assim, né? Camisetinha manga curta E bermudinha Ó Bem confortável E é bom que por ser de botão É fácil amamentar Madrugada quando eu precisar Amamentar alguém Tá aqui certinho É... Tô levando esse outro preto Aqui também Que é uma camisola longa Super linda Lá da Langelli Lola também, olha Ela é toda de renda Ó Tá vendo? Ela é bem longa Bem bonita Pra me sentir bem diva Assim na maternidade E acompanha o bolerinho, olha Pra colocar assim por cima Tipo, vai Passar médico Passar alguém assim lá É... Você coloca o bolezinho assim Você fica mais à vontade Mais confortável Tô levando essa camisola É... Vinho linda Maravilhosa Lá da Langelli Lola também Também Deixa a roupa marcada aqui pra vocês Ela é toda de renda Olha aqui no bolso Tá vendo? Ai gente, ela fica maravilhosa De todas a minha favorita A começar pela cor Que eu amo, né? Esse tom de vinho Vermelho bem fechado E tem o hobby também Pra colocar por cima Olha Mesma coisa também Se de repente passar médico Enfim Né? Quer colocar alguma coisa por cima Tem o... O hobby E... O... Cintinho assim de amarrar E tô levando esse pijaminha de manga longa Que eu acho que eu vou acabar nem usando Porque vai tá calor, né? Fevereiro Não sei Tô levando mais por prevenção, né? Por excesso de precaução Do que outra coisa Mas acho que eu vou acabar não usando Vou dobrar todos eles E vou acomodar aqui Aí eu já mostro pra vocês como que ficou Olha só Consegui acomodar os quatro aqui Bonitinho Coubi tudo Tudo, tudo E me fechar aqui A mala maternidade Na minha mamãe E... Só mesmo a necessária de itens de gelo Que vai ter que ir pra fora Pra fora não Vai ter que ir na bolsa do humor, né? Na mala do humor Porque... Ela é muito grande, olha É bom que vai tudo divididinho E... Fica mais fácil ali no dia a dia Mas na mala do humor Tá tudo certo Que a gente vai ficar tudo junto mesmo E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar Como que ficou a minha mala maternidade Mais uma vez, gente Se eu estivesse fazendo alguma coisa Por favor Manda aqui embaixo nos comentários pra mim Que eu vou adorar ler, responder, interagir E claro, incluir Se eu precisar incluir mais alguma coisa aqui Ver que é algo que realmente eu vou usar Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, tá bom? Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Não deixem de clicar no gostei aqui embaixo E se inscrever no canal também No botãozinho vermelho Pra continuar recebendo todas as novidades Sempre que tiver vídeo novo por aqui Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau